Se prepara, porque no vídeo de hoje tu vai conhecer os carros mais brutais já vistos na internet. Tu conhece os slingshot? Sabia que eles podiam ser brutais assim? O RX-7 do filme Velozes e Furiosos é muito da hora de botar o escape pra estralar também. Falando em Velozes e Furiosos, se liga nesse Nissan Skyline. O Mustang é tão forte que nem o café aguenta. O Civic Si é muito da hora, mas a rapaziada curte dar uma zoada nele. O RX-7 é muito bruto. Parece até que estão me desejando feliz ano novo. Mas infelizmente o final não acabou feliz. Mas se liga na força desse Corvettão. Mais uma vez o Skyline mostrando pra que que ele veio. Se tu visse esse Golf na rua, tu diria que tem algo diferente com ele? Aparentemente não, né? Se liga. Cara, a rapaziada simplesmente passa dos limites. É, acho que o policial não curtiu muito o carro. Nem a garrafa d'água aguenta tanta pressão. Se liga no quão divertido é ter um Nissan 350Z. Cara, eu não sabia nem que era possível existir uma arrancada nesse nível. Sério, o bagulho é de outro planeta. Qual carro de polícia é usado na sua cidade? Bom, provavelmente não é um Nissan GT-R. Para quem ainda duvida da força do Toyota Supra, dá uma olhada. Tem uns carros que amam soltar fogo no escape. Mas esses passaram dos limites. Vem, Dani. Vai, Dani! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês tinham noção que um Honda Turbo podia andar tanto assim? A CIDADE NO BRASIL Agora uma das carangas mais bonitas que vocês vão ver hoje A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.